Meu amigo monstro, é mesmo um amigão Tem muita alegria e um bom coração Ele pensa que me assusta, mas não me assusta não É muito carinhoso e muito brincalhão Sempre tenta me assustar, mas só quer brincar Estamos sempre unidos pra vencer um super ícone Adora mergulhar no lixo e comer tudo o que vê Parece bem nojento, eu sei, mas o que fazer Meu amigo monstro, é mesmo um amigão Tem muita alegria e um bom coração Meu monstro de estimação Meu monstrinho de estimação O bebê pé grande, versão brasileira BKS Poxa Chuck, esse acampamento com o papai vai ser fantástico É o que você diz, Max Sozinho de noite na floresta Igualzinho a vingança do pé grande O pé grande, você quer dizer Aquela criatura grande e cabeluda que deixa aquelas pegadas gigantes É, um dos últimos grandes monstros de verdade O que foi isso? Eu não sei, eu não sei Adivinha? Monstro! Monstro assustou bem? Claro que assustou Muito bem, monstro Muito bem, pessoal Vamos fazer as malas Monstro vai acampar com amigos Que diversão monstruosa É isso aí, monstro Agora só precisamos dos prendedores Puxa, mão, posso esperar Ei, Max Puxa, assim que a gente chegar lá, eu quero ir nadar Ei, Chuck Não, não, talvez pescar Papai não vai poder Monstro! Monstro! O último a mergulhar é isca pro pé grande Gastro! E aí A mergulhar é...